O Saber Direito desta semana é sobre Direito Empresarial Jurisprudencial e Direito Empresarial. Apresenta propriedade industrial na jurisprudência, falências e recuperação na jurisprudência, títulos de crédito e execução cambiária na jurisprudência, direito societário na jurisprudência e contratos mercantis na jurisprudência. O professor é Daniel Pinheiro, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Direito Empresarial Jurisprudencial aqui no Saber Direito. Meu nome é Daniel Pinheiro de Carvalho, sou promotor de justiça do Distrito Federal e Territórios. E também professor de Direito Empresarial. Na nossa primeira aula, vimos a Lei de Propriedade Industrial à luz da jurisprudência. Hoje, trataremos sobre a Lei de Falências e de Recuperação Judicial à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente. Vamos começar falando sobre a competência para a análise do pedido de decretação de falência e para a análise dos pedidos de recuperação judicial. De acordo com o artigo 3º da Lei de Falência, a competência será do juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial que tenha sede fora do Brasil. E a doutrina passou a se questionar acerca do que seria esse principal estabelecimento. Seria a sede da empresa ou seria o local em que há a maior parte dos negócios jurídicos, a maior parte dos ativos da sociedade empresária cuja falência está sendo solicitada. E o STJ definiu a controvérsia, entre outros precedentes, no conflito de competência 116.743 e seguiu o que a doutrina majoritária já vinha dizendo. Quando a lei no artigo 3º se refere a principal estabelecimento do devedor, estamos tratando do local mais importante da atividade empresária, que é aquele em que há o maior volume de negócios. E preste atenção porque não necessariamente o maior volume de negócios acontece na sede da sociedade empresária. É possível que uma sociedade esteja registrada lá no estado da Amazonas, mas possua realmente a sede dos seus negócios, a sede principal dos seus negócios, a quantidade maior de volume negocial no estado de São Paulo. Para fins de decretação de falência, pouco importa que a sede esteja em outro local. Será competente, nesse exemplo que eu dei, o juízo da comarca de São Paulo. Sobre os efeitos da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial, o artigo 6º da lei estabelece que, uma vez decretada a falência ou deferido o processamento da recuperação judicial, o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, ficarão suspensos. Ou seja, não correrá a prescrição e ainda ficarão suspensas essas ações e execuções. Mas há um detalhe, em relação ao procedimento falimentar é essa a regra mesmo. Mas no que diz respeito à recuperação judicial, esse prazo de suspensão será por apenas 180 dias. Um outro detalhe importante, embora a lei diga que fica a suspenso o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, há diversas exceções. As principais exceções a essa regra do caput está nos parágrafos do artigo 6º. São elas as ações que demandem quantia ilíquida, ou seja, aquelas ações em que ainda não se sabe efetivamente o montante que está sendo pleiteado, não há ainda definição exata do valor daquela ação. Então, enquanto ainda se apura o valor do respectivo crédito, elas continuam correndo regularmente perante o juízo em que se encontram, até a definição, até a apuração desse crédito. Identificado o valor, aí sim esse crédito será inscrito no procedimento de falência. A segunda exceção são as ações de natureza trabalhista, que continuarão correndo perante a justiça do trabalho até a apuração do respectivo montante. A terceira dessas principais exceções que estamos tratando diz respeito às execuções de natureza fiscal. Embora o parágrafo 7º da lei de falências diga que elas não se suspendem apenas em relação aos procedimentos de recuperação judicial, o fato é que a jurisprudência do STJ já definiu que, também no procedimento falimentar, essas ações de execução fiscal permanecem correndo naturalmente no juízo em que se encontram. Isso ficou definido pelo STJ no agravo interno no RESP 1.642.041. Em relação à recuperação judicial, eu mencionei agora há pouco que o prazo dessa suspensão da prescrição e das ações de execuções deveria ser de apenas 180 dias. E a lei efetivamente diz que esse prazo, em hipótese nenhuma, essa é a redação da lei, em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 dias. Isso está no parágrafo 4º do artigo 6º da lei de falências. Mas preste atenção porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da preservação da empresa, muito bem já definiu que, a depender do caso concreto, é sim possível estender, dilatar esse prazo de 180 dias, embora a lei diga que ele seja improrrogável. Então, muito cuidado quando estiverem analisando a lei de falências sem prestar atenção aos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. E por quê? Qual é a razão de o STJ assim ter decidido? No RESP, 1.610.860. De acordo com o STJ, o procedimento de recuperação judicial possui procedimentos burocráticos, que muitas vezes exigem que o seu curso, até a data de efetiva análise do plano de recuperação judicial, acabe ficando além desses 180 dias, previsto como tempo máximo para a suspensão das ações e da prescrição. E à luz do princípio da preservação da empresa, é preciso que, em tais hipóteses, que muitas vezes sequer decorrem de qualquer ato da sociedade interessada na obtenção da recuperação judicial, haja sim uma dilação do prazo legal, para que continue havendo a suspensão, inclusive das ações e execuções contra a devedora, possibilitando, portanto, mais tempo, mais calma para a sua efetiva recuperação e continuidade de geração de empregos e da própria atividade empresarial. Vale ressaltar que o princípio da preservação da empresa existe e é importante, porque as sociedades empresárias, porque a atividade empresarial é fundamental não apenas para a geração de empregos no nosso país, mas também para a obtenção de receitas tributárias pelo Estado, pelo município e pela própria União. E, por causa disso, e além de também favorecer a cadeia de fornecedores de suas matérias-primas, por causa disso é preciso incentivar, sim, a continuidade da atividade empresarial. E prestem atenção porque, muitas vezes, no nosso dia a dia, acabamos falando empresa em um sentido atécnico. O sentido técnico de empresa é de atividade empresarial e não a pessoa jurídica que exerce aquela atividade empresarial. Muitas vezes, no dia a dia, falamos a empresa X, a empresa Y, quando queremos nos referir, na verdade, a sociedade empresária que exerce aquela determinada atividade empresarial. Empresa, no sentido técnico, é sinônimo de atividade empresarial. Quando se fala em princípio da preservação da empresa, está-se diante do princípio da preservação da atividade empresarial. Isso é muito importante, especialmente, no procedimento falimentar, em que diversas benesses são conferidas aquelas pessoas que adquirem, no próprio processo falimentar, determinado estabelecimento da sociedade da massa falida. Se não fosse previsto na lei que os adquirentes não responderiam como sucessores daquela sociedade falida, inclusive por dívidas trabalhistas ou tributárias, não haveriam interessados em adquirir aquele estabelecimento e dar prosseguimento àquela atividade empresarial. Então, o princípio da preservação da empresa diz respeito a essa manutenção da atividade empresária. Mudando um pouco de tema, vamos falar sobre os pressupostos da falência. Primeiramente, temos um pressuposto subjetivo, que diz respeito a quem pode ter a sua falência pleiteada. Quem é que pode ser objeto de um pedido de falência? O empresário ou a sociedade empresária? Então, sociedades simples não podem ser objeto de pedido de falência. No caso de insolvência econômica, há um regramento específico que até a presente data ainda é regido pelas normas do CPC de 73, porque o CPC de 2015, nas suas disposições finais, preservou um capítulo específico que trata da execução contra insolventes que está previsto no CPC de 73. Tomem cuidado também com isso. O nosso antigo CPC não está inteiramente revogado. Tem um pedacinho ali que permanece em vigência até que o Congresso Nacional edite uma nova lei tratando da execução contra insolventes. Mas, por outro lado, de acordo com o artigo 2º da lei de falências, nem toda sociedade empresária pode ser sujeito de um pedido de falência, pode ter um pedido de falência contra si determinado. Há exemplos das sociedades estatais. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são integrantes da administração indireta, não podem ser objeto de pedido falimentar. E isso, no âmbito da doutrina, gera ainda um pouco de controvérsia, porque, à luz do artigo 173 da Constituição, se uma empresa estatal presta atividade econômica em regime de concorrência com os demais atores do mercado, deveria ser aplicada a essa empresa estatal todo o regime igualmente aplicado às empresas que lhe são concorrentes da iniciativa privada. Inclusive, segundo parte da doutrina, inclusive as normas que dizem respeito ao regime falimentar. Mas a nossa lei, no artigo 2º, expressamente excepcionou da abrangência da lei de falências às empresas públicas e sociedades de economia mista. E essa disposição ainda está em vigor, jamais foi objeto de declaração de inconstitucionalidade. Além dessas empresas estatais, há também outras sociedades que, embora sejam empresárias, estão igualmente afastadas do regime falimentar pelo artigo 2º, inciso 2º da lei de falência. São elas as instituições financeiras, sejam públicas ou privadas, as cooperativas de crédito, os consórcios, as entidades de previdência complementar, sociedades operadoras de plano de assistência à saúde, sociedades seguradoras em geral, sociedades de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas a essas que eu acabo de mencionar. Ainda temos também o pressuposto formal da falência, que é a própria sentença que decreta a falência da sociedade empresária. E, por fim, nós temos um outro pressuposto, que é o pressuposto material objetivo. Ou seja, é a insolvência do devedor. Mas tome cuidado, porque, diferentemente do regime de insolvência das sociedades simples, o regime da insolvência civil, que se caracteriza pela mera existência de uma dívida em montante superior aos bens do devedor, na falência, o que importa não é essa insolvência econômica, não. É a insolvência jurídica. E por que se fala em insolvência jurídica? Porque ela decorre de hipóteses previstas na própria lei de falência. E temos três hipóteses de insolvência jurídica expressamente previstas. A primeira hipótese é a da impontualidade injustificada do devedor. A segunda hipótese é a da execução frustrada. E a terceira hipótese é a da prática de atos de falência. Esses atos estão previstos lá no artigo 94, inciso 3 da lei. Mas, para essa nossa aula de hoje, que diz respeito à interpretação jurisprudencial sobre direito falimentar, o que nos interessa realmente são as duas primeiras hipóteses de insolvência jurídica. A impontualidade injustificada e a execução frustrada. A impontualidade injustificada está lá no artigo 94, inciso 1 da lei de falência. E diz que é possível pedir a decretação da falência daquele empresário ou daquela sociedade empresária que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento uma obrigação líquida, materializada, ou seja, líquida de valor preciso, de valor definido, materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse 40 salários mínimos na data do pedido. Esses requisitos são todos cumulativos. Então, recapitulando, precisa que a devedora não tenha pagado determinada dívida, sem relevante razão de direito, na data do vencimento, ou seja, passou o vencimento, não pagou, que essa dívida seja líquida, já tenha um valor, portanto, definido, e que seja materializada em um título ou em mais de um título executivos devidamente protestados, cuja soma ultrapasse o valor mínimo de 40 salários mínimos na data do pedido. Se o meu crédito é inferior a 40 salários mínimos, eu não posso pedir a decretação da falência de alguém. Agora, se eu tenho um título executivo devidamente protestado no valor de 11 salários mínimos, e tenho outro título executivo também protestado de valor de 30 salários mínimos, já temos somando esses dois 41 salários mínimos, logo ultrapassou o requisito mínimo da lei, que é de 40 salários mínimos na data do pedido. E tem mais, o parágrafo 1º do artigo 94 admite que mais de um credor se reúna para alcançar esse limite de 40 salários mínimos. Logo, se eu tenho uma dívida de 12 salários mínimos, um segundo credor tem uma dívida de 12 salários mínimos também, um terceiro mais 12 e o quarto mais 12, somando tudo, deu 48 salários mínimos, já foi alcançado o mínimo suficiente. Podemos nós quatro pleitear a falência da devedora, de acordo com a própria lei. Já a execução frustrada está no artigo 94, inciso 2, e diz que pode ser decretada a falência daquele que executado por qualquer quantia líquida, não tem especificação mínima de valor aqui não, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal, bens suficientes para arcar com o valor daquela execução. Então, temos aí duas hipóteses, impontualidade injustificada e execução frustrada. A pergunta que se faz na doutrina e que o STJ já respondeu, é uma pergunta que veremos aqui dos nossos espectadores. Para se requerer a falência com base na impontualidade injustificada do devedor, é preciso tê-lo executado judicialmente antes? Ou seja, o que se está questionando aqui é se, para eu pedir a falência por uma impontualidade injustificada, que é o primeiro exemplo que eu dei, que exige que haja uma dívida líquida, não paga na data do vencimento, materializada em título ou títulos executivos devidamente protestados, cuja ação ultrapassa 40 salários mínimos, se eu preciso, antes de pedir a falência, entrar com uma ação de execução para obter aquele valor. E apenas após a devida execução por aquele valor, se eu não conseguir obter o resultado útil do processo, se apenas após é que eu poderia, então, pedir a falência. E o que o Superior Tribunal de Justiça entendeu? Entendeu que são duas espécies completamente diferentes de insolvência jurídica. Uma coisa é impontualidade injustificada, outra é a execução frustrada. Logo, não há necessidade de eu, primeiramente, tentar uma execução. Se eu tenho uma dívida que não foi paga na data do seu vencimento, ela é líquida, tem título executivo protestado de valor superior a 40 salários mínimos, eu posso entrar diretamente com uma ação de falência. E a doutrina, parte da doutrina, pelo menos, tem parte que defende o posicionamento do STJ, diz que, dessa forma, estar seria transformando a ação de falência em uma verdadeira ação de cobrança, porque é muito mais fácil você pedir a falência de alguém do que você apresentar todos os cálculos necessários, fazer pesquisa de bens necessários para ajuizar uma execução e, de forma a obter aquele mesmo resultado. Quem tem uma ação falimentar contra si ajuizada, sempre que possível, prefere fazer o pagamento, desde logo, para realizar o depósito elisivo, que se chama o depósito elisivo da falência, que consiste no depósito do valor do crédito, com correção, mais juros e honorários advocatícios. E isso já ficou reconhecido também no informativo 550, no RESP, 1.433.652. E essa questão de que não precisa de prévia execução para requerer diretamente a falência, foi definida no RESP, 1.354.776, informativo 547 do STJ. E disse o STJ, no primeiro precedente que eu mencionei aqui, o RESP, 1.433.652, que uma vez realizado esse depósito elisivo, inclusive, para afastar a decretação da falência, a ação não precisa ser extinta, não. A ação deve ser convertida em uma ação de cobrança. Isso ficou definido nesse informativo 550, que eu mencionei agora aqui para vocês. E disse mais o STJ, para acabar com qualquer dúvida a respeito do tema. Disse que, ainda que seja uma devedora de grande poder econômico, de grande porte econômico, não é abusivo o pleito falimentar que respeita esse limite de 40 salários mínimos. Então, ainda que seja 40 salários mínimos cravados, que seja uma ação contra uma sociedade empresária internacional de grande porte, ainda assim, eu posso ajuizar diretamente uma ação falimentar e não será considerada essa ação um exercício abusivo do meu direito de cobrança. Isso ficou bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos falar agora sobre a ordem de prioridade dos créditos na falência. Em primeiro lugar, como prioritaríssimo aí no procedimento falimentar, estão os créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos três meses anteriores à decretação da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador. Isso está previsto no artigo 151 da Lei de Falência. Em relação a esses créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador e vencidos nos três meses anteriores à falência, eles serão pagos tão logo houver disponibilidade em caixa. Conseguiu ali no caixa diário, mil reais que seja, pega aquele dinheiro e paga esses créditos de natureza estritamente salarial, referidos no artigo 151. Em segundo lugar, na ordem de prioridade, e vejam que eu não estou tratando das restituições, estou falando apenas dos créditos propriamente ditos, em segundo lugar, vem os créditos de natureza, os créditos extraconcursais previstos no artigo 84 da Lei de Falência. Esse artigo 84 traz uma ordem própria dos créditos extraconcursais também. Mas, como não interessa para essa nossa aula, que é de análise de jurisprudência, o que vocês precisam saber é que, em regra, sempre que houver um negócio jurídico posterior à decretação da falência, esse crédito decorrente será considerado um crédito extraconcursal. Então, se eu sou empregado da devedora, houve a decretação da falência, eu continuo trabalhando para ela, os meus créditos trabalhistas, a partir da data da decretação da falência, serão considerados extraconcursais, serão pagos por fora do concurso de credores, obedecendo, obviamente, essa ordem específica do artigo 84. Então, atos praticados após a decretação da falência, geram créditos via de regra de natureza extraconcursal. Mas há uma exceção na lei, e a exceção está também lá no artigo 84, e trata das obrigações resultantes de atos lícitos praticados durante a recuperação judicial. A hipótese é a seguinte, uma sociedade devedora apresenta um pedido de recuperação judicial, e, posteriormente, apresenta o plano, esse plano é devidamente homologado, está cumprindo devidamente as suas obrigações previstas no plano, mas, em determinado momento, não conseguiu mais arcar com as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. O que acontece, então? Há convolação em falência. O juiz, constatado em observância do plano, decreta a falência da sociedade que até então estava em recuperação judicial. E todas as obrigações praticadas durante a recuperação judicial são consideradas créditos extraconcursais. O objetivo da lei é, novamente, possibilitar que fornecedores da empresa em recuperação continuem fornecendo as suas matérias-primas, porque terão essa garantia de que eventuais créditos serão pagos com prioridade sobre os demais créditos concursais na falência. Eles serão pagos na condição de créditos extraconcursais que gozam aí de grande prioridade. Passados os créditos extraconcursais, em terceiro lugar, vem os créditos concursais, previstos no artigo 83. E aí temos um rol extenso, vale a pena mencionar, com mais detalhes alguns, que tem jurisprudência sobre o tema, e com menos profundidade os demais, para que vocês não percam também a ordem de prioridade no material de vocês. Em primeiro lugar, nos créditos de natureza concursal, nós temos os créditos derivados da legislação do trabalho até o limite de 150 salários mínimos por trabalhador. Até o limite de 150 salários mínimos por trabalhador. E também, ainda em primeiro lugar, os créditos decorrentes de acidentes de trabalho. Mas vejam que, em relação aos créditos decorrentes de acidentes de trabalho, não há um limite máximo de valor. Apenas em relação aos demais de natureza trabalhista, temos esse limite de 150. Isso quer dizer, professor, que se eu sou um empregado da empresa, da massa falida, e possuía uma dívida, um crédito trabalhista com ela, no valor de 180 salários mínimos. Quer dizer que eu perdi os 30 salários mínimos? Não vou vê-los mais? Não é isso. O que quer dizer a lei é que, com prioridade, em primeiro lugar, dentre os créditos de natureza concursal, serão pagos apenas até o limite de 150 salários mínimos. Esses 30 salários mínimos que excedem, viram créditos quirografários, que vêm lá embaixo na ordem de prioridade da falência. E vamos chegar neles daqui a pouco. Em relação aos créditos de natureza trabalhista, o Superior Tribunal de Justiça tem um precedente muito importante para vocês, espectadores, que é acerca dos créditos de honorários advocatícios, sejam sucumbenciais, fixados no curso do processo, sejam de natureza contratual. Então, mesmo honorários contratuais e os sucumbenciais foram considerados da mesma forma pelo Superior Tribunal de Justiça e considerados como equiparados aos créditos de natureza trabalhista para todos os fins da lei. Então, se você é advogado e advogou, prestou serviço de advocacia para uma sociedade que teve a sua falência decretada, se esses serviços prestados foram prestados anteriormente, naquele prazo de três meses antes da decretação da falência, e o seu crédito é de natureza de até cinco salários mínimos, você gozará da prioridade absoluta lá do artigo 151 e deverá ser pago tão logo houver disponibilidade em caixa. Por outro lado, se você prestar serviço já para a massa falida, após, portanto, a decretação da falência, você terá um crédito de natureza extra-concursal equiparado aos demais créditos trabalhistas de natureza extra-concursal, que são pagos também com prioridade lá no artigo 84. em relação aos demais créditos extra-concursais. E, por fim, se você tem um crédito anterior à falência de grande monta, terá essa prioridade do artigo 83 em primeiro lugar na lista dos créditos concursais. Isso ficou definido no RESP 1.152.218, noticiado pelo informativo 540 do STJ. Por que esse tema gerava controvérsia? Porque o Estatuto da OAB, em seu artigo 24, diz que os honorários advocatícios gozam de privilégio geral no procedimento falimentar. E veremos que tem uma categoria específica para os créditos que gozam de privilégio geral. E o que o STJ disse foi, esse artigo 24 do Estatuto da OAB, quando se referiu a privilégio geral, não quis se referir expressamente ao privilégio geral o Instituto do Senso, mas quis dizer que eles gozam de prioridade por serem créditos alimentares, equiparando-se aos de naturezas trabalhistas. E assim, ficou definido pela jurisprudência do STJ. Em segundo lugar, na ordem dos créditos concursais, temos os créditos com garantia real, mas até o limite do valor do bem gravado. Então, se uma instituição financeira possui um crédito garantido por uma hipoteca e o valor do bem é de R$ 500 mil e o valor do crédito é de R$ 750 mil, será pago, em segundo lugar na lista de prioridade dos créditos concursais, apenas R$ 500 mil, que é o valor do bem gravado. E o que exceder, a credora perdeu? Não. Da mesma forma como acontece com os créditos trabalhistas, o que exceder o valor do bem gravado aqui, vira crédito quirografário e será pago mais adiante com menos prioridade. Em terceiro lugar, nós temos os créditos tributários e situadas as multas tributárias. Em quarto, aparecem os créditos com privilégio especial e aqui eu ressalto que a Lei Complementar 147 de 2014 definiu como créditos de privilégio especial para fins falimentares todos os créditos de microempreendedores individuais, de microempresas e de empresas de pequeno porte. Em quinto lugar, nós temos os créditos com privilégio geral o incesto dos créditos quirografários, que são aqueles créditos que não têm garantia, que não têm privilégio. E aqui temos um precedente recente e importante do Superior Tribunal de Justiça. No RESP, 1.185.336, noticiado no informativo 548. Disse o STJ que se uma construtora falir no meio da construção de um empreendimento imobiliário e os adquirentes das unidades resolverem arcar com os custos para prosseguir com a obra, o crédito desses adquirentes, desses adquirentes, o valor que eles dispenderam para concluir a obra terão natureza de créditos quirografários, não gozarão, portanto, de prioridade. Virão ali em sexto lugar apenas dentro da ordem dos créditos concursais. Mas os créditos quirografários não são os últimos da lista dos créditos concursais. Depois dos quirografários aparecem ainda as multas contratuais e penas pecuniárias, ainda que de natureza penal, administrativa ou tributária. Então, as multas tributárias aparecem aqui. O restante do crédito tributário aparece ali em terceiro lugar na ordem de prioridade. Mas as multas tributárias vêm para essa sétima colocação no ranking dos créditos concursais. E, por último, temos os créditos subordinados, entre os quais se encontram eventuais créditos que os próprios sócios e administradores sem vínculo empregatício possuem com a sociedade empresária. Mudando um pouco de foco, vamos falar da alienação de ativos na falência. A alienação ordinária está prevista no artigo 142 da lei e pode ser realizada por meio de leilão, por meio de propostas fechadas ou mesmo por meio do pregão. Por sua vez, a alienação extraordinária está prevista nos artigos 144 e seguintes da lei falimentar. Quanto à alienação ordinária, o artigo 142, parágrafo primeiro, determina que ela seja sempre precedida de publicação de um anúncio em jornal de ampla circulação com antecedência de 15 dias, se o que estiver sendo alienado ordinariamente sejam bens móveis ou com antecedência mínima de 30 dias, se o que estiver sendo alienado seja a própria empresa ou mesmo os bens móveis daquela sociedade empresária. E foi colocado na jurisprudência do STJ o seguinte questionamento. Em se tratando de alienação extraordinária de ativos, há necessidade também de prévia publicação de edital em jornal de ampla circulação? E o STJ decidiu que não, que não há necessidade em se tratando de alienação extraordinária de ativos. Para exemplificar, imagine que determinada sociedade empresária fica sabendo que outra está em procedimento falimentar e resolve se aproximar e fazer uma proposta para comprar um estabelecimento comercial. Ou seja, já temos um interessado que se predispôs a realizar a aquisição daquela sociedade. Há necessidade, isso se encaixaria numa hipótese de alienação extraordinária, diretamente para alguém. Há necessidade de fazer a publicação do edital dizendo que aquela sociedade X está oferecendo não sei quanto para comprar o estabelecimento X da sociedade em falência e o STJ disse que não precisa e deu aí algumas razões. A primeira razão é de ordem topográfica, porque o dispositivo que está na lei de falências que exige a publicação de edital é o parágrafo primeiro do artigo 142, que trata da alienação ordinária e a alienação extraordinária, como eu mencionei aqui, está nos artigos 144 e seguintes, inclusive depois dessa previsão do parágrafo primeiro, por essa razão topográfica, não se aplicaria a exigência de publicação de edital. Além disso, o STJ apontou também uma razão ontológica, porque a exigência de publicação de edital prévio praticamente eliminaria a diferença entre uma alienação ordinária e uma alienação extraordinária. E se a legislação previu duas espécies diferentes, elas precisam ter diferenças entre si. E a terceira razão, uma razão de ordem teleológica, porque a exigência de um edital prévio prejudicaria a celeridade dessa alienação, podendo, inclusive, inviabilizar a continuidade da atividade empresária. Fechada essa questão da alienação extraordinária do ativo, vamos falar agora sobre a recuperação judicial. Quem é que pode requerer a recuperação judicial de uma sociedade empresária? O devedor, o próprio devedor, o próprio sociedade empresária interessada é que requer a sua recuperação judicial. Mas essa sociedade ou esse empresário precisa observar alguns requisitos. Em primeiro lugar, deve estar exercendo regularmente as suas atividades há mais de dois anos. Além disso, não precisa, não pode ter falido, não pode ter falido, ou se tiver sido falido anteriormente, a necessidade de que estejam já extintas as suas responsabilidades decorrentes do procedimento falimentar por sentença transitária em julgado. Além disso, não podem ter obtido há menos de cinco anos uma outra recuperação judicial e, por fim, não podem ter sido condenados nem ter como administrador ou controlador uma pessoa que já tenha sido condenada por crimes falimentares. Além disso, a recuperação judicial pode igualmente ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor, pelo inventariante ou pelos sócios remanescentes. Então, o empresário individual que falece e está passando por dificuldade, o seu cônjuge sobrevivente ou seus herdeiros podem realizar esse pedido de recuperação judicial igualmente. E aí, traz-se o tema do prazo em dobro no procedimento recuperacional. Vimos que os herdeiros podem pedir a recuperação judicial. Nesse caso, o STJ já reconheceu que haverá efetivo litis consórcio ativo. E se cada um dos herdeiros estiver representado na ação por meio de advogados de escritório de advocacia distintos e não sendo um processo eletrônico, farão jus ao prazo em dobro previsto no Código de Processo Civil para todas as manifestações dos litis consórcios. E aí, já em relação aos devedores, preste atenção, porque nesse precedente, o RESP 1.324.399, noticiado no Informativo 557, o Superior Tribunal de Justiça definiu que não gozarão os devedores de prazo em dobro, ainda que sejam representados por advogados diversos e de escritórios de advocacia diversos. Por que não? De acordo com o STJ, não há, propriamente dito, um polo passivo na ação de recuperação judicial. Os credores são meros interessados, inclusive, possuem um objetivo em comum com o requerente, não há lide propriamente dita. Qual é esse objetivo comum? É a continuidade da atividade empresarial para a obtenção da maior receita possível capaz de pagar os créditos daquela sociedade em dificuldade momentânea. Por isso, os credores não estão no polo passivo, não há polo passivo na recuperação judicial, possuem interesses no processo, são meros interessados. Além disso, sobre os créditos sujeitos à recuperação judicial, apesar de o artigo 49 da lei, dizer que estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, não se pode interpretar literalmente esse dispositivo, porque o próprio 49 em seus parágrafos traz algumas exceções a essa regra, como, por exemplo, os créditos dos chamados credores proprietários ou os créditos decorrentes de contrato de adiantamento de câmbio, que estão lá previstos nos parágrafos terceiro e quarto do artigo 49, respectivamente. O parágrafo terceiro do artigo 49 expressamente diz que os créditos desses chamados credores proprietários, ou seja, daqueles proprietários fiduciários de bens móveis e imóveis, como no caso do contrato de alienação fiduciária em garantia, ou mesmo no caso de arrendamento mercantil, ou de proprietário ou prometente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou retratabilidade, ou mesmo de proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio, ficarão excluídos da recuperação judicial. E o parágrafo terceiro, no finalzinho, diz apenas que em relação a essas pessoas, o que elas não poderão fazer é retirar os bens do estabelecimento do devedor, bens que sejam essenciais ao desempenho da atividade empresarial pelo prazo de 180 dias. Então, a única coisa que a lei veda é que esses proprietores, esses proprietários, esses credores proprietários, que não estão incluídos na recuperação judicial, retirem os bens que sejam essenciais ao desenvolvimento das atividades da sociedade em recuperação judicial. judicial. Mas a jurisprudência do STJ, novamente à luz do princípio da preservação da empresa, excetuou essa exceção e disse que, na verdade, a depender do caso, mesmo credores proprietários, podem sim ser incluídos na recuperação judicial. Isso ficou definido pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes. Um deles é o conflito de competência 131.656, noticiado no informativo 550. Nesse precedente, por exemplo, o STJ decidiu que mesmo credores proprietários, por exemplo, uma instituição financeira que tem um crédito protegido por uma alienação fiduciária em garantia, ou seja, é credor de um bem que foi dado em garantia ao pagamento de uma dívida, mesmo nesse caso, ela poderá sim ser incluída na recuperação judicial se esse bem dado em garantia for essencial ao desenvolvimento da empresa. Não ficará restrito apenas a literalidade do parágrafo 3º do artigo 49 da lei de falência. Um exemplo para clarear a mente de vocês. Imagine que uma locadora de veículos possua, geralmente a locadora de veículos possui todos os seus veículos adquiridos em contratos de alienação fiduciária em garantia. Ela compra aquele automóvel em um financiamento e dá em garantia o próprio automóvel. Pela regra literal do parágrafo 3º, as instituições financeiras que firmaram esses contratos de alienação fiduciária em garantia não figurariam no procedimento de recuperação judicial. A única vedação seria que no prazo de 180 dias aquelas instituições não retomassem o bem. E o STJ disse, ora, se o objetivo da recuperação judicial é propiciar a efetiva continuidade da empresa, a recuperação daquela empresa, não há como excluir, ainda que sejam credores proprietários, se eles forem credores proprietários de bens essenciais, atividade empresarial, sob pena de inviabilizar por completo a própria recuperação. No caso do nosso exemplo, certamente o principal credor de todas as locadoras de veículos é uma instituição financeira detentora da posição de credora proprietária. Se fôssemos afastar, ficaria completamente inviabilizado uma recuperação de uma locadora de veículos, como eu acabei de mencionar. Além disso, no informativo 551, em que o superior que noticiou o julgamento do STJ no conflito de competência 123.118, o STJ entendeu que a ação de despejo com base na lei do inquirinato, que é a lei 8245 de 91, não se submete ao juízo universal da falência, podendo continuar a tramitar normalmente, inclusive com a retomada do bem pelo locador, e ainda que dentro do prazo de 180 dias. Então, vejam que em relação à ação de despejo com base na lei do inquirinato, ficou expressamente afastada. E vamos ver, então, como foi formulada a pergunta sobre esse tema. Eu queria perguntar se o crédito assegurado por alienação fiduciária em garantia fica sujeito à recuperação judicial. Conforme acabamos de mencionar, de fato, no caso de crédito titular da posição de proprietário fiduciário de um bem em um contrato de alienação fiduciária em garantia, esse crédito se se referir a um bem essencial à atividade econômica, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode sim ficar sujeito ao plano de recuperação judicial. O proprietário fiduciário de um bem dado em garantia é um credor proprietário que se insere nessa previsão do parágrafo terceiro do artigo quarenta e nove em relação ao quem o STJ ao interpretar esse dispositivo passou a entender que, de fato, mesmo o parágrafo terceiro do artigo quarenta e nove aparentemente pela sua literalidade não incluir os credores proprietários na recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça em prol do princípio da preservação da empresa pacificou o entendimento de que, excepcionalmente, podem sim ser abrangidos pelo plano de recuperação judicial se esse bem dado em garantia for essencial à atividade econômica da empresa que solicitou a recuperação judicial. Falando agora sobre a aprovação do plano de recuperação judicial. De acordo com a lei de falências, uma vez apresentado o pedido de recuperação judicial, o juiz analisa os seus pressupostos, os seus requisitos formais e defere o processamento ou não da recuperação judicial. Vejam que esse despacho que meramente defere o processamento ainda não é uma análise acerca do plano de recuperação judicial. Esse plano sequer foi apresentado porque estipula a lei de falência que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, o devedor terá o prazo de até 60 dias para apresentar em juízo o seu plano de recuperação judicial. E, uma vez apresentado esse plano, se nenhum credor apresentar objeções ao que esconça do plano de recuperação judicial, ele deverá ser homologado pelo juiz. Por outro lado, se após a apresentação e a publicação do plano para que os credores dele tenham ciência, algum credor apresentar objeção ao plano de recuperação, por exemplo, se sentir preterido ou não concordar com o parcelamento do seu crédito que está previsto nesse plano de recuperação judicial, deverá ser convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial. Na Assembleia Geral de Credores, os credores em conjunto poderão, dentro de cada classe, deliberar acerca da aprovação ou da rejeição do plano de recuperação judicial. Há requisitos específicos previstos previstos na lei de falências para que se considere aprovado o plano de recuperação judicial e acerca de como se dá a deliberação dentro de cada uma das classes de credores. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês é para a possibilidade de, mesmo diante de um plano de recuperação judicial rejeitado pela Assembleia de Credores, o juiz homologar o plano de recuperação judicial. é a faculdade denominada na doutrina americana de cram down. Em outras palavras, é empurrar goela abaixo mesmo. Cram down é você colocar comida, força na boca de alguma pessoa, enfim, na gíria popular, empurrar por goela abaixo o plano de recuperação que foi rejeitado pelos credores. Mas essa hipótese excepcional só poderá ser aplicada se estiverem presentes todos os requisitos cumulativos previstos lá no artigo 58, parágrafo 1º da lei de falência. Se faltar algum desses requisitos cumulativos, o juiz não poderá se valer dessa faculdade. Mas o que nos interessa sob a ótica da jurisprudência é a pergunta inversa, ou seja, uma vez aprovado o plano de recuperação judicial na Assembleia Geral de Credores, poderá o juiz recusar-se homologá-lo alegando, por exemplo, que não ficou demonstrada a viabilidade econômica do plano? Para isso, precisamos analisar o artigo 53 da lei falimentar que estabelece como um dos requisitos do plano de recuperação judicial que ele apresente a demonstração da sua viabilidade econômica. Portanto, a demonstração da viabilidade econômica é um requisito legal previsto no artigo 53 inciso 2. Mas a doutrina e a jurisprudência se questionaram o seguinte, apesar de ser um requisito legal e apesar de o juiz poder fazer o controle dos requisitos legais, esse juízo de legalidade realizado pelo juiz pode abranger também um juízo econômico sobre a própria viabilidade econômica do plano ou não? E o Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.319.311 noticiado no informativo 549 decidiu que a análise realizada pelo magistrado se dá apenas no aspecto jurídico formal ou seja, houve um demonstrativo de viabilidade econômica do plano esse documento foi juntado foi anexado ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor se ele está presente e não houver algum abuso alguma fraude evidente o juiz uma vez aprovado o plano pela Assembleia Geral de Credores é sim obrigado a homologá-lo porque o juiz não detém expertise técnica para se pronunciar sobre a viabilidade econômica em si sobre o mérito econômico da viabilidade do plano apresentado o outro tema que merece destaque na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é a denominação da inovação que se faz presente na recuperação judicial como uma modalidade de inovação sui generis porque o STJ entende que é uma inovação sui generis porque ela tem algumas peculiaridades em relação a inovação presente no Código Civil lá no Código Civil uma vez operada a inovação a obrigação anterior que foi inovada se extingue por completo e surge uma nova obrigação que substitui a obrigação anterior já na recuperação judicial a obrigação anterior ao plano de recuperação judicial apesar de ser substituída pelas obrigações constantes do plano mantém as suas garantias anteriores é isso que diz o artigo 59 da lei de recuperação judicial a aprovação do plano implica a inovação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a eles sujeitos sem prejuízo das garantias e por causa dessa inexistência de perda das garantias estaríamos diante de uma inovação sui generis também justifica considerar uma inovação especial essa do plano de recuperação judicial o fato de ela estar submetida a uma condição resolutiva que condição resolutiva é essa professor é a seguinte uma vez aprovado o plano e o devedor começará a pagar as suas obrigações conforme previsto no plano de recuperação judicial se ele descumprir uma das cláusulas o juiz decretará a falência desse devedor e uma vez decretada a falência o artigo 61 parágrafo segundo da lei afirma que os credores terão reconstituídos os seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas portanto temos aí uma inovação sujeita a uma condição resolutiva que condição resolutiva é essa a decretação da falência uma vez decretada a falência opera-se o retorno à condição original as peculiaridades originais das obrigações tal como eram anteriormente a homologação do plano de recuperação judicial com isso nós encerramos a nossa aula de hoje sobre a lei de recuperação judicial e falências à luz da jurisprudência do superior tribunal de justiça nos vemos amanhã para tratarmos sobre títulos de crédito ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também